Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um episódio de Happy Day Care Como funciona esse jogo, Chi? É uma creche, Gabriel E nós vamos cuidar de 5 crianças Elas vão passar o dia na creche Então a gente tem que dar de comer, contar a história Pra dormir, dar banho, entender Toda uma rotina de creche com 5 crianças Eita, a gente não consegue cuidar nem de uma Eu tô mais de 5 Mas vamos tentar, será que a gente vai conseguir? Só um jeito de saber, Chi Ficando até o fim do vídeo pra descobrir Veja bem, Gabi, o ônibus escolar Chegou e olha lá, eles estão descendo Oi, gente Oi, crianças Entra, entra, pode vir Tchau, tio O que vocês estão esperando? Pode entrar, meninos Entra São tão bonzinhos Vamos lá, gente Não vai entrar não, né? Não, vamos levar então Eu pego esse pela orelha Vai, Gabi Tô tentando, Chi E agora, como que entra? Ai, peguei um balão Quem mandou? Gabi, o que tá fazendo? Nossa, eu não sei o que eu fiz Ai, que susto Ai, soltou o balão Ai, vai chorar Ah, nasce outro Deixa que eu pego, Gabi Ai Não Cadê? Ah, estão brincando Não, não é pra brincar agora, crianças Agora não, pessoal Tudo Não Não, Gabi Shirley Chi Chi Cada hora que solta, ele está num brinquedo Não, não Solta esse balão Solta esse balão Solta Solta, não é hora Solta Tudo tem hora nessa creche Não é hora de balão Não Gente, não Deixa eu tô começando Me ouve Olha, prazer Primeiro, eu sou o Gabriel Gabi, calma Sou o dono desse creche Desse creche Dessa creche Calma, Gabi Vamos respirar E antes de mais nada Vamos para o desafio do like Beleza O desafio do like é o seguinte Vocês vão deixar aí o seu like Enquanto a gente tenta colocar esses creches pra dentro Nossa Vai ser infinito Hoje tem tempo pra deixar o like, hein Se dá tempo de deixar o like Se inscrever no canal Mandar pra quem não conhece o canal Pra pessoa Comentar Esse canal é legal, assiste Vamos ver se a gente consegue, vai 1, 2, 3 e Valendo Deixa o seu like Deixa o like Deixa o like Não, não Vai, vai, vai Não é possível, Gabi Eles não vêm Gabi, como que vai? Ah, tem que clicar aqui, não é? Não sei Clica aqui embaixo Joga ele aqui Aí, joga esse também Vai, vai Aí vai pra lá Aí põe, põe pra cá Ai, perdemos crianças Não, Gabi É esse e esse É Acabou Foi o único jeito que a gente conseguiu Não sei se tem outro Não foi, tu viu Não sei se tem outro, Gabi Você conseguiu deixar o seu like? Acho que pelo menos umas 10 vezes, né? Então escreve aí nos comentários Como foi pra você E agora, Gabi O que que tem aqui nessa... Pera aí Oxi, calma Um, dois, três, quatro Ah Ué, tá faltando um, Gabriel Chegou cinco Chegou cinco? Cadê ela? Um, dois, três, quatro Ai, 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 ai Gente, pera aí Aqui? É essa? É essa, Gabi Ué, mas como que foi parar aí, gente? Tava na outra sala, Gabi Como você sabe? Porque só pode Aqui é um cantinho que eles chegam, Gabi Já de reconhecimento escolar, entendeu? Não Não? Não Essa é pra brincar, Gabi Vamos brincar então com eles Vamos dar Pessoal Presta atenção aqui no Gabriel Olha, estou muito feliz Posso falar? Pode Estou muito feliz que vocês estão... Não, vem mais pra cá Pera aí, Gabi Coloca isso aqui Senta ali Não, não vai ficar conversando Pode ir Posso prosseguir? Pode ir Pode ir Como eu ia dizendo Estou muito feliz que vocês estão aqui E hoje Quem mandou virar pro lado? Não, pô Você tá me atrapalhando Tô tentando conversar com as crianças Você não tá deixando Eu tô tentando pôr ordem, né, Gabi? Não, você não tá pôr ordem Você tá pôr no caos Então tá, então vai Como eu estava dizendo Estou aqui Pra... Não Não, melhor deixar aqui Põe aqui, ó Não, 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 não Calma, volta Aqui, ó Volta, volta Ai, deixa eles brincar, Gabi É isso que eu ia falar É hora de brincar Brinca aí Ah, brinca O que mais tem? Ai, quanto brinquedo Legal Entrega pra eles Um de avião Um vai brincar de barco Outro de bola O que será que acontece Se ele ficar no meio do trilho? Gente, ele é do trilho Menino do óculos Menininho Vai, vai, vai Não, 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 não Salvei Parabéns Você é uma ótima professora Porque eu coloquei em perigo Depois eu tirei, né, Gabi? Na verdade, você não é tão bom assim, meu Ai, que divertido Mas agora chega Chega Essa diversão já acabou Já acabou Mas não se preocupem Tem muito mais diversão Agora coloca os brinquedos lá Vai, Gabi Vai Tira os brinquedos Todo mundo guardando Não, não é pra chorar Guardando Não, devolve Pera Guarda aqui Devolver Não Já brincou, já Ó, rebeldia Ó, rebeldia Parou Sem fazer rebeldia Sem rebeldia Não, você Olha lá Tava levando os brinquedos, Gabi Não pode Não pode levar pra casa É da creche Agora vamos ver se dá pra ir pra outro ambiente Sim Agora eles vão comer Hora do lanche Hora do lanchinho Acabou, Gabriel Você não deixou pra três e dois não Mas e agora? Aí, ó Vai chorar Ó Não, não chora As meninas Calma aí, ó Vem aqui e vou encher Ai, que bom É água mesmo É, encher com a água Que isso tem infinito É da torneira, tá? Não sei se tá filtrado Mas toma aí Vou dar um lanchinho pra cada um, Gabi Ah, você é muito cuidadosa, né, Xi? Não, é um pra cada um Fominha essa daqui Calma Pega o seu lanche Não taca no chão Não, não taca Ai, não, 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 não Não, agora tem que jogar no lixo, né, Xi? Você vai dar pra criança agora? Você derrubou no chão? Não, deixa ela comer Não come, gente Não come, só fica segurando Só fica... Deixa eu ver Pega Ai, isso pegou Pega Pegou Pega A loirinha é a única que não tá afim Ela não quer? Ela tá cheia Cheia de quê, gente? Se não comeu nada Cheia de graça, né? Mas não come? Deixa eu ver Bebe água, fio Ah, bebeu Ah, bebeu Tem que ter paciência, Xi Ah, tá Eles são crianças Eles não é igual você Que sai comendo, bebendo as coisas Tudo rápido assim Ah, não? Não, olha Olha, essa não quer, gente Ah, não, mas essa aí Não, vai deixar de castigo Ah, bebeu Ah, viu? É só falar E a comida, Gabi? Ah, comeu Ela comeu Do chão, Xi? Você deu do chão pra ela Claro, não vamos despertar esse alimento Gente, não É difícil tirar da mãozinha, hein? E agora? Ih, não quer mais Isso grudou Eu tô tentando tirar aqui, ó Da mão, não vai É pior que dá É uma mordida e cai no chão o negócio Olha lá Outra mordida e vai pro chão Gabi, já tô na segunda Xi, eu não tô conseguindo alimentar essas crianças Elas vão ter que voltar pra casa com fome Come, vai Come tudo Ah, boa Isso Agora você também Ah, tem que ficar segurando, né, Gabi? Porque se solta, cai no chão Esse não solta o lanche de jeito nenhum Ah, soltou Come tudo isso Ah, entendi Agora devolve os copinhos pra tia, vai Dá o copo Dá o copo Dá o copo Tá mesmo, rebelde Esse tá rebelde Esse amarelinho Devolve aqui o copo Ah, esse aqui Não, vou conversar Vou escrever na agenda dele Não, liga pra mãe dele Não, vou escrever na agenda, Gabi Aqui, ó O de amarelo De amarelo Não obedece De jeito nenhum Favor, conversar Tá bom? Sem recado? Está Então, vamos ver Gabi, vai ter que ir com o copo Não, não é possível Não, não é possível Devolve, menino Ai, ufa Ah, escreve na agenda O de amarelo O de amarelo Devolveu o copo Devolveu o copo Esquece a conversa Esquece a conversa Agora, vamos pra próxima sala, Gabi O que mais vamos fazer com eles? Ah Agora é aula de instrumentos musicais, né, Gabi? É o momento da arte, né, Xê? Arte, arte Onde eles podem colocar a criatividade pra fora Isto Aqui, vamos dar um instrumento pra cada um Quem quer o tamborzinho? Tamborzinho? Violão Quem quer o violão? Opa, já foi uma Aqui, o violão Aqui, o... A corneta A corneta Ah, pegou Aqui que é o pandeiro Certo Ah, pegou o teclado, Gabi Só sobrou esse mesmo Não, não Mas que... O que que ele quer? Ele veio me reclamar Falou que quer o violão Ah, não, mas é que ela pediu o primeiro Ixi É, mas ele falou que eu quero mesmo Mas agora não vai ter Ele falou Se não der o violão Eu vou embora Não pode ir embora Não pode É o de amarelo De novo Pega a gente O de amarelo O de amarelo Quis um violão Porém, o violão já está com a amiguinha Não, pera Tô parecendo um índio Pera aí, por favor Comprar um pra ele Ele Traga na próxima aula Isso Boa É um bom jeito Enquanto isso fica com o tamborzinho Tá bom? Não pode ficar brigando com a amiguinha Exatamente Agora a gente vai fazer uma brincadeira Que é o seguinte Qual que é a brincadeira? Cada um vai se vestir de um personagem Ah, muito legal Quem vai ser o sapuzé? Ah, aqui O sapuzé A porquinha rosa Ótimo O pato coacoa Vai ser aqui, ó Legal E a vaca mu Que não tem no nosso canal Mas tá aqui Isso E o gato Leleu Bom nome Inventei agora Não gostei muito Menino, vem pra É o de amarelo, não é? É o de amarelo Dá trabalho Aí, ó O que foi agora, criança? Falou que queria ser o sapuzé Quando eu pergunto ele não se manifesta, Gabi É, tudo bem se você trocar com ele? Pode trocar? Falou que pode, deixou Ah, muito bonzinho Ah, que bom, né? O que foi? Amarelo Ah, jogou fora Não quer mais Falou que não quer nada Vai pôr sim alguma coisa Coloca o chapéu de bombeiro Deixa o sapuzé aqui Certo? Certo Todo mundo pronto Ah, que bom Como ela é boazinha Ela falou que pode entregar o violão pra ele Tá, mas cadê o instrumento dela? Ah, ela vai ficar com esse Isso Então vamos lá Todo mundo sobe no palco e faz um show pra tia e pro tio A gente quer fazer um super show Agora tá todo mundo com o instrumento que escolheu, né? Isso Então vamos lá Então, ó No três, vocês começam, hein? Vai É um É dois É um O que foi agora, gente? Oi Ele falou que não quer o violão Que quer o tamborzinho mesmo Meu Deus Pega, gente É o de amarelo É o de amarelo Escreve o de amarelo O de amarelo Não gosta mais do violão Não gosta mais do violão Cancele aquela compra Cancele a compra Comprar um tamborzinho Providenciar tamborzinho Tamborzinho não é com C Então vamos lá, hein? Então vai Tamborzinho pro de amarelo Violão pra ela E um, e dois, e três, e já! Muito bem, parabéns! Foi ótimo, né, Gabi? Perfeito Agora vamos devolver os chapéuzinhos Não, graças a Deus acabou Sabando tava horrível Vamos pro próximo A hora de dormir A hora de dormir O silêncio Vamos Isso Vamos pra cá Ai, que bom, ó Isso Agora vai ser o quê? A hora de nanar A hora de nanar A hora de descansar Todo mundo vai nanar E vai descansar um pouquinho É um pequeno intervalo Intervalo Nada muito longo Nada Então aqui Você vai na caminha da colela Você vai na caminha do sapo zé Você vai na caminha do ursinho Aqui do macaquinho E do gatinho Muito bem Muito bem Então agora Agora Apaga a luzinha Eles não fecham Ai, que fofo Coloca o bonezinho Põe as toquinhas nele As toquinhas Cada um põe Que fofo Não, devolve essa toquinha Que não é sua Ah, cada um pode ganhar um bichinho Não, bichinho Ai, Gabi Leu uma história Sim, deixa comigo Vai Era uma vez Uma linda história De cinco filhotes Que precisavam dormir Eles dormiram E? Acabou Que bom Oi Pois não Ah, falou que não quer dormir não Não, mas não tem essa Não tem escolha Vou até ver se fecha essa janela Não fecha Não fecha a janela, gente? Não, tem que dar um Não Aí, ó Não, 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 não Todo mundo É isso Fechando os olhos Dormi... Não Pega a agenda Não dá Ai, Gabi Tem que balançar Sério? Sério Ah, balança Ah, legal, legal Desiste da agenda? Vamos ver se ele vai dormir assim agora Vai, Gabi Balança Por que parou de balançar? Ele balança só durante um tempo, Xim Ah, tá Não vai dar certo Não fecha os olhos É mesmo Então vamos levar eles pra fora Vamos ver que mais tem aqui Calma, Gabi Ah, um banho Boa Ah, a gente pôs ele pra dormir Antes de dar banho Olha como... Isso tá errado Você é péssimo, hein, Gabriel? Nossa Você não sabe mesmo o que você tá fazendo, hein? Não, não Devolve a touca É o de amarelo É Vamos aqui, ó Vem tomar banho Vem Todo mundo tomar um banhinho Tô cansado, viu, Gabi? Cansa, né? É trabalhoso, Xim Trabalhoso O que que faz agora, gente? Coloca na banheira? Um por vez? Tem que ser, né? Ai, gente O que que é isso que caiu no chão? Ah, é pra essa boa? Ah, não Uma meia Uma meia? Uma meia? De onde veio essa meia? Não, ele já tomou banho, Xim Tomou? Ah, próximo, então O que que é isso aqui? Ah, quem quer ir no banheiro antes de tomar banho? Alguém É o momento Isto Claro, esse momento de banho pode ser divertido, por que não? Né? Ah, que legal Belo banho, belo banho Olha que divertido Olha, Gabi, deixa eu falar Tá muito legal aqui o nosso dia na creche Tem o banho Depois tem a contação de histórias lá do lado de fora O parquinho, as brincadeiras, a aula de natação Tudo isso e muito mais aqui nesse jogo divertido do Happy Day Care Se você quer que a gente continue cuidando dessas cinco crianças e também fazendo muitas outras atividades Escreve aí nos comentários para a gente saber e clica no botão do like se você ainda não clicou no desafio do like É isso aí E agora vamos para o momento dos beijinhos Boa! Beijos para o Paulo Henrique, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro Aê! Beijos para a Arroba KemelySN Boa! Beijos para a Maria Clara, de Nova Lima, Minas Gerais Que legal! Super beijo para todos vocês Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! Tchau!